Meu nome é Ludmila, é Simanchova, eu vivo em Portugal há 10 meses. 10 meses longe de casa e da família. Ficaram em Kiev, na Ucrânia. Ludmila e os três filhos estão agora a salvo da guerra e refazem a vida em Évora, mas sonham com o regresso ao seu país. Quando a guerra acabou, eu voltar ao meu país. Sim. Quer voltar? Quer voltar, sim. Já arranham o português, ainda que troque o tempo dos verbos, mas sente-se mais confortável com o inglês. Esta refugiada ucraniana e os filhos deixaram Kiev, onde residiam, no início de março de 2022, poucas semanas depois do início da invasão russa do país. A guerra começou há uns anos atrás, mas para o meu povo, 24 de fevereiro é sempre 24 de fevereiro. Não é terminado hoje. Eu não sei quantos tempos, quanto tempo a guerra começou. Sim, para mim, quando eu come em Portugal, eu não planejo ficar por seis meses ou dez meses, mas agora eu vejo meu país. A trabalhar num clube de natação e com os filhos na escola, Ludmila está rendida ao país que os acolheu. Mas nem tudo são rosas. A mãe e a irmã ficaram na Ucrânia e a adaptação dos filhos mais velhos não tem sido tarefa fácil. Minhas filhos na escola em Severino tem apenas três clases. Português, línguês, inglês e fiscais. Porque às vezes ele fala com os filhos português, mas um pouco. Se os filhos conhecem inglês, meus filhos falam. Mas sobre amigos, agora é difícil. Porque muitos amigos ficam na Ucrânia, eles falam no telefone ou na linha. Minhas filhos falam com velhos, mas ainda não tem amigos na escola. Mas meu jovem é melhor. É mais fácil, porque meu filho falam em inglês e tenta falar em português também. Ele tem muitos amigos e quando eu pergunto como você fala com os seus amigos, é como um mistério, inglês e português. Sem saber quanto tempo vai ficar, só tem uma certeza. Quer voltar para o seu país, mas só quando o som da invasão russa à Ucrânia se calar. Por agora, aqui está em casa. Obrigado. 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 Obrigado.